Mais de 170 milhões de visualizações e 95 milhões de usuários únicos. Esse é o público e o alcance da Agência Brasil, a agência de notícias aqui da EBC. E olha que esses números são só de um ano, o passado, 2020. Além desse alcance, a Agência Brasil é um dos veículos mais premiados aqui da empresa. E tem uma história que se conecta com as raízes do país, desde quando era chamada de Agência Nacional, fundada em 1937. Este é Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, em 1954. Este, o plano piloto de Brasília. Agora, Juscelino Kubitschek, durante a construção da capital. Por 54 anos foi assim, a Agência Nacional retratando fatos e noticiando o que era relacionado ao governo federal. Até que em 1991, ela ganha caráter público e é criada a Agência Brasil. Um veículo da EBC que nunca adorna. A gente tem uma equipe que começa às 5h30 da manhã, aí já na edição, já na reportagem, e vai fechar esse dia. Vai encontrar outra equipe que encerra com o palteiro que faz a madrugada. E não se engane com a redação de Brasília assim vazia, é que os repórteres e editores seguem trabalhando em home office para manter esse ritmo de publicações. São, em média, 50 notícias todos os dias. Eu vou te mostrar agora o que acontece com cada uma delas quando é publicada. Vou selecionar aqui na agência. Tenho aqui uma notícia que foi publicada 20 minutos atrás, mais ou menos. Eu vou copiar o título. Ok. Colar no buscador. E pronto. Eu tenho aqui, olha, quase 6 milhões de resultados. São sites do Brasil e do mundo que reproduzem o conteúdo da Agência Brasil, que por ser pública, hoje tem uma cobertura bem mais ampla. A agência, ela, nessa transição de Rádio Brás para o ABC, né, ela deixou de ter esse caráter oficial de notícias vindas do governo mesmo. E a gente já passou a explorar mais o que a sociedade queria ler, o que ela precisava ler, quais informações eram relevantes para ela. O nosso foco tem que ser o cidadão. As informações que são relevantes para as pessoas, para ajudar as pessoas no seu dia a dia, nas suas demandas, nas suas necessidades. O Marcelo coordena outra equipe importante da agência, a de imagem. Tem noção do que isso representa? Hoje nós contamos com um acervo de mais de 1 milhão e 400 mil fotos. Nós abastecemos boa parte dos grandes jornais de interior, não só jornais, né, os sites de mídia. A gente fica surpreso de onde o alcance da gente na fotografia. Essas imagens são do Haiti. Logo após a passagem de dois furacões em 2008, antes do terremoto de 2010. A agência foi a primeira equipe brasileira a chegar lá. E foi assim com muitos outros momentos históricos. Eu tive a oportunidade de cobrir também um outro fato, que foi decidido do dia para a noite, o primeiro tsunami que teve na Tailândia. É uma surpresa. A agência, eu falo especificamente pela fotografia da Agência Brasil, é uma caixinha de surpresa. Apesar de ser uma rotina de trabalho, um dia é diferente do outro. 30 anos de história que herdaram 50 anos de uma tradição. Hoje, agência pública, que por esse caráter não encontra restrições, barreiras comerciais na cobertura. Serviço essencial para a democracia. A Agência Brasil, como ela tem jornalistas concursados, jornalistas que estão querendo fazer o melhor pela comunicação pública, ela tem esse caráter de trazer todos os lados e vozes que não foram ouvidas, minorias, setores que não estão aí tão em evidência na mídia convencional. Uma vez que a gente não... O nosso objetivo não é dar lucro, o nosso objetivo é trazer a notícia para os outros veículos com credibilidade, com qualidade, a gente pode ouvir públicos que não estariam aí presentes na mídia convencional. Eu posso dizer que eu sou muito feliz, muito feliz com a minha profissão. Toda profissão tem seus altos e baixos, mas eu sou muito grato às pessoas, aos profissionais que me acolheram, a todos, todos aqueles que estendem a mão. Eu sou muito grato por mim. Eu sou muito grato por mim.